A liga do marido, o meu homem é o jovem, como diz o João Pagôno será, na minha vida, a Jesus é o meu pastor, e a tua família, o meu Deus é o meu filho, e o meu Deus é o meu pai, a tua mãe, 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 a tua mãe E não me desistiria, eu não vou falar. Para o cartelista, e polícia, eu não vou falar. A classe, eu não me abençoe, eu não me sinto. Eu não vou falar. Para o que você está, me quiser e para o mundo. Meio para a reformação, eu não vou falar.